Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheios Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheios Sou louco por teus abraços, sou louco por teu sorriso Quem te mata o meu cansaço, você sabe o que eu preciso Me mande teu endereço, que te visitar eu vou Se tá me querendo, diga por que gamado eu já tô Sou louco por teus abraços, sou louco por teu sorriso Quem te mata o meu cansaço, você sabe o que eu preciso Me mande teu endereço, que te visitar eu vou Se tá me querendo, diga por que gamado eu já tô Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheios Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheios Vou fazer nossa casinha no lugar que tu quiser Todo macho tem sua fêmea, todo homem tem mulher Eu tô de faróis ligado, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheios Vou fazer nossa casinha no lugar que tu quiser Todo macho tem sua fêmea, todo homem tem mulher E eu tô de faróis ligado, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheios Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheios Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheios Tchau, tchau